Depois, Bunny, tu vai de Snipe Day e eu vou puxar a minha... Alva. Vai? O que é a minha foda? Ó, o mic não entrou. Eu entro o Pinsa, que tá bugado. Linda, my team. Ah, mas que lag, cara. Claro que tu tá bugado. Tá bugado no jogo, por isso que tá lag. Ah, nada, vai ser lag. Não, é bugado no jogo, não tá T. Capitura um pouquinho, irmão. Miado, 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 vdk. Miado. Miado, vdk. É um tiro de pistão, mas pode crer. Foi Toyota um. Foi seu Toyota. Miado. Opa, porque eu recapturei outro. Dois, dois. Um punho. Dois. Equou. Dois. Ai, ai. Dois, dois. 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 Piloto. Tá meio, tá meio. Eu vi. Depois eu acho que o Casinha. Deve ter casinha do ele. Dois. 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 Oh, passou L. Passou L. Passou? Passou o casinho do L. Tem isso um pouquinho. Minha, Gabriel. Acertei uns pios, né? Capiturado mais um pouquinho. Aí Igor, aí Igor, aí Igor. Aí, dois Igor, dois L. Dois casinhos do L. Já bebi duas por causa dessa mulher. Já bebi duas por causa dessa mulher. Eu vou beber uma vez. Aí, aí, entrou mais um. Entrou mais um. Entrou mais um. Correu. Voltou, voltou. Me germei. Eu vou beber mais uma vez. L. Tá mais pro meio. Não, tá certo. Tá todo mundo titulando. L. Fica aí. Tá de naipe. Tá de naipe. Tá no L. Fica aí. Fica aí, pô. Fica aí. Desceu. Desceu. Tá embaixo de você. Titulou. Café. Em cima da helicóptero. Plantando, plantando. Plantando, plantando. Não, volta, 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 volta. Vai não, vai não, vai não, vai não. Volta, 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 filho. Escuta a gente. Vai não, louco. Helicóptero tá te mirando, tá te mirando. Sai daí, sobe. Tira o helicóptero. Sobe. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Aí, fica aí. Tá te mirando. Ó, vai vir na caixinha. Vai vir na caixa que quebra. Tira a cara, véi. Puta que pariu, véi. Escuta nós. Porra, escuta, véi. Vai vir na caixa que quebra. O que é que cê tá fazendo, véi? Aí, é ele, ó. Na sua frente, tá. Cagada. Que pariu. Esse moleque é mongoloide do caralho. Desce e caiu. Desce e caiu. Puxa ele, puxa aí. Puxa a mic aí. Ah, por isso que ele tava todo fudido. Puxa ele aí, ó. Por isso que ele tava todo mongoloide. Todo mano do cu, cara. Todo mundo gritando aqui, véi. Telando, berrei aqui. Telando, porra. E aqui daqui a pouco. Por isso que ele não tava escutando nós. Porra, o cara tá ali. Não, cara. É o Dano Berrão aqui. Gritando aqui, nem louco. Cês tão telando. E a gente aqui gritando com você. Eu tava gritando. Quem tá fazendo o pé da puca? Eu ia tá quase que cegando aqui. Eu falei, ah, não vou escrever que tô no meio do jogo. Daqui a pouco só veio o barulho interesse. É. Não, não, não. Não, 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 não. É moleque. Que puta, cara. É moleque, cara. É moleque, cara. Tá meio, meio, meio. Devolta só quietinho. Excelente, será que eu tô no CF que dá bom. Ah, atrás do ferrinho, ó. Prefaz, né? Red, tá red, tá red. Tá onde? Vai, Bunny, dá, dá. 3 a 0. Um tiro, um tiro, eu aposto. 3 a 0. Nossa, velho, nossa, tava red essa porra. Só ganhar mais uma. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Ai, que single. Tô, tô. Yes. Cara, eu fiquei putão. Eles vão ruxar, se liga. Pedro no meio aí que vai tentar ruxar. Ele também. Fica um rampa, fica um rampa. Aí, Mike, encosta meio aí, ó. Encosta meio ali, ó. Encosta meio ali. Puxa L, hein? Não, encosta lá, ó, velho. Ele vai vir mirar de mim. Isso. Boa. Meu Deus, Igor. Foi ninguém mais, matando pra putinho. Tem um L, Igor. Puxa minha L. Puxa L, mira aí, Igor. Direita, ele vai ruxar. Não, não, voltou, voltou. Pela aqui, cara. Nossa, ruxou. Nossa, o respawn. Aí, Igor, ruxou o Igor. Atrás. Foca. O cara de KK pra Igor lá, ó. Tem o nosso respawn, Igor. Foi isso, tem um café. Vai construção. Vai jogar nade aí. Te chamando de chame, Igor. De KK o sorvete. Aí, vai subir. Aí, vai subir, subindo, subindo. Tá na escada. Tá na escada. Tá na escada. Boa, o outro vai subir, o outro vai jogar nade. Nossa senhora. Jogo nade. Calma, fica aí. Aí, aí, em frente. E tem outro, outro vai subir de novo. Fica aí. Nem clique essas porra. Tô procurando. Fica aí na construção. Isso aí, isso aí. Comprantar. Da sexta-feira é noite de lua cheia. Ele deve tá templo. Deve tá templo, velho. Correu o templo, eu acho. Encosta a parede ali pra eu ver se tá na caixinha, Igor. Ele tava embaixo de você quando você matou o Gabiela. Ele correu o templo. Encosta aí. Vai tempo, vai tempo, vai tempo. Ele vai pro fora do tempo. Um minuto. O planta e fica o double door. Não tá aqui. Escutei passo, mano. Também escutei. Fora do tempo. Mirando pra dentro. Aí, fora, aí fora. O snipe. Aí, o snipe é ele. O snipe, vai shift não. 30 segundos. Gol. Não! Não! Não, cara. Ia tá de pau. Me lota, cara. Deve ir por fora. Isso, vai faltar. Daí não ia tá de pau. Por fora é tudo aberto, mané. Mas não ia tá de pau. Fica aqui, tu, ó, mané. Aqui, ó. Aqui. Eu tenho que tirar pra ver. Tirei tiro naquele... Le... VDK assim. Boa. Boa. Tão ruxando no meio, velho. Cuidado. Olha o meio aí, Beto. Tem uma L, tem uma L. Pula! Nossa senhora! É esse que tava ele. Tá meado. É com ele. Tô, tu tá tendo. Aí, eu não mei, eu não mei, gente. Ah, fiquei feliz, fiquei mirado. Aí. Até onde, né? Qual é o outro? Calma aí, calma aí, calma aí. Tô, ó. Ai, puta aí. Vai, ruxa, ruxa! Tem, até ruxa ele, ruxa ele! Tá noim de, Toyota lá no... Puxa! Calma, calma, calma. Dá cara não, dá cara não! Tô táando. Pode ir. Calma, 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 calma. Calma. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai construção, tem construção Vai construção, pega e dá construção, vai Tá construção Não, ele tá mirando ele, tá mirando Aí, ó Pula, pula, pula Pula e vai com a fé, pula e vai com a fé O outro deve tá dentro Pula e vai com a fé Vai lá pelo poder Aí, ó, tem o buracão Tá mirando em você, vai Vai, Slam, vai, Slam Ah, tá minhado Deixa o Slam ir lá matar o cara Vai lá no L, vai lá no L, vai lá no L, bem melhor Vai lá no L, vai lá no L Não precisa subir C não, ele tá lá no L, dá um prepare Dá um prepare, ele tá tipo... Na mureta, na mureta Vai lá, vai lá Vai pra cima, vai pra cima Vai pra cima, boa Lindo, linda, o outro, o outro é de Slam Tem 30 segundos Entra meio, entra meio, entra meio Entra meio, entra meio Entra meio que frega em nó também Prega em nó Vai tempo Ah, lá aí, aí Vai pra cima, 20 segundos Vai pra cima, vai pra cima Vai pra cima, vai pra cima 20 segundos, mano Vai, velho, vai tá pau, vai tá pau aí, ó Vai pra cima Fala, 20, 15 segundos Vai pra cima, que nem louco, mano Vai pra cima, que nem louco, mano Vai pra cima, que nem louco Viu, ia parar não Tá lá, mano. Edson. Ué, Isaac. Prontas. Boa. Boa. Clica essas merda.